Olá, maravilhoso! Como você está hoje? Bom? Feliz? Maravilhoso! Bom! Hoje eu vou falar com vocês sobre cores, ok? Então hoje eu vou ensinar para vocês 7 cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diferentes cores, ok? E o que será que essas cores formam lá no final? Vamos descobrir? The first color is red. So, the color red. Then the color orange. Then the color yellow. Then the color green. The color blue. This color. Ela tem dois nomezinhos. Pode ser dark blue or indigo. And violet. A gente também pode chamar de purple, tá? Mas essa daqui mais clarinha é violet. E vocês sabem what all of these colors can make together? What are these colors? These are the colors of the rainbow. A beautiful rainbow. Did you see all of these colors? Did you see all of these colors make a beautiful rainbow? Vamos repetir todas de novo? Yes? Red. Orange. Yellow. Green. Blue. Indigo. Indigo. And violet. Nice. Agora, eu quero que vocês pintem pra mim o desenho do rainbow. Ou que vocês desenhem pra mim a beautiful rainbow lá no seu caderno do artista. Ok? Depois eu quero ver todos eles bem lindos. That's it. Bye bye. Love you guys.